E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje nós aprenderemos como ter um computador dentro do seu computador Como assim Drak? É o seguinte, tem uma função escondida no Windows Onde você pode tipo emular outro computador, tipo outro Windows dentro do seu Windows nativamente É o seguinte, vamos lá, é mais ou menos o que você está vendo agora Mas como é que eu faço isso no meu computador Drak? Bem, eu estou aqui no Windows 11, mas se não me engano o Windows 10 já tem essa função também Que é o seguinte, você vai aqui no Windows E aí eu vou digitar aqui, cadê? Botão executar, pronto E aqui eu vou digitar o nome Optional Futures Então cliquei aqui, vai aparecer essa caixinha aqui E eu vou procurar aqui, pela parte aqui, deixa eu ver A área restrita do Windows Cliquei aqui, deixei ativado, clico em OK Vai carregar um pouquinho, é só eu esperar Ele vai pedir para eu reiniciar o computador, então eu vou reiniciar meu PC Pronto, reiniciei meu computador Agora eu vou no Windows, na pesquisa E vou colocar aqui, digitando Sandbox Colocando Sandbox vai ter o Windows Sandbox E olha só que legal pessoal Automaticamente ele vai criar uma virtualização de outro Windows No meu Windows Exatamente, é uma virtualização nativa Onde eu posso aí sim instalar programas diferentes Colocar configurações do meu estilo nesse Windows E assim por diante Então tá aí ó Como eu falei, é um Windows dentro de outro Windows Oh que legal Então tá aí pessoal Mas antes de encerrar esse vídeo Lembrando Drac, mas no meu caso não tá aparecendo as opções O que que tá acontecendo com o meu caso? É o seguinte Parece que funcionar Lembrando que você tem que ir na BIOS Ativar o modo de virtualização do seu Windows Que aí, você fazendo isso Vai fazer com que apareçam as opções, entendeu? Ah Drac, eu não sei fazer isso E já ensinei no meu canal Como é que ele ativa a virtualização na BIOS, beleza? E além disso tem que estar com o Windows 10 Pro Ou Windows 11 Pro, beleza? Então tá aí pessoal Agora você já pode instalar programas diferentes Nesse outro Windows Então qualquer dúvida Mande nos comentários Se você gostou deste vídeo Clique em gostar aqui embaixo E obviamente para acompanhar mais dicas de tecnologias como esta É só que é inscrever-se aí embaixo Então vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou!